Durante essa semana, uma notícia não chamou tanto a atenção assim da comunidade do MMA, mas pra quem viu, deixou sem sombra de dúvidas uma pulga atrás da orelha. Durante uma live no Instagram, o Ramza Timaev disse nos comentários que iria partir Habib no Magomedov em pedaços caso ele quisesse. Habib deu uma entrevista coletiva pouco depois e, claro, foi perguntado sobre o assunto. A posição do ex-campeão do UFC foi tentar contemporizar. Habib disse que não é amigo de Ramza Timaev. Pelo contrário, eles só se falaram algumas vezes por telefone e, por isso mesmo, não estava decepcionado porque não tinha qualquer tipo de expectativa com relação ao lobo. Além disso, ao ser questionado, se iria confrontar o Ramza Timaev. Caso eles viessem a se encontrar pessoalmente, o Habib se limitou a dizer que é quem faz as ameaças que deve tomar algum tipo de atitude e apenas seguiu em frente com a sua entrevista. A origem dessa confusão que pegou muita gente de surpresa vem de uma figura relativamente conhecida do meio do MMA, especialmente na cena russa. Ramzan Kadirov, o déspota barra presidente da Chechênia e presidente do ACA, antigo ACB. Foi na esteira de comentários feitos justamente por Kadirov em sua live no Instagram que Timaev atacou o Habib. O líder checheno disse, O Habib é um excelente atleta, mas é um projeto do UFC. Ele tem boa relação com o Dana White e teve boas lutas pra ele. Eu sei que o Habib é uma criação do UFC e eu poderia falar sobre isso extensivamente. Eu estou disposto a pagar o dinheiro que ele quiser pra que ele venha para o ACA e então veremos se ele vai partir os caras ao meio como ele fez no UFC. Vamos ver quem vence. E a essa altura eu sei o que você deve estar pensando. Mas Lucas, o Habib e o Kadirov não eram bons amigos, aliados que se promoviam mutuamente? Realmente, os dois eram vistos volta e meia juntos e inclusive em 2018 o Kadirov presenteou o Habib como a Mercedes de luxo. Essa notícia correu o mundo. Quando o Brave, o evento que eu trabalhei no Bahrein, co-promoveu um card com o WFCA, antiga organização de Kadirov, o presidente da Chechênia foi ao país do Oriente Médio e teve como seu convidado pessoal, que chegou inclusive no jatinho particular dele, justamente Habib Luma Gomedov. Mas o que mudou desde então? Bom, essa é uma resposta que dificilmente a gente vai ter por agora. E se vier a saber os detalhes, vai ser realmente mais no futuro. Mas eu acho que tem uma outra questão pipocando aí que é bem importante também. Geralmente, principalmente aqui nas nossas bandas, é comum a gente ouvir Ramos Atchmaev, Habib Luma Gomedov, etc. e botar tudo no mesmo balaio. Minha impressão é de que há uma distinção um pouco mais evidente no imaginário do público quando a gente fala, por exemplo, de Fedor Emelianenko, que é um russo do norte, eslavo, em comparação, por exemplo, com o clã do Daguestão. Mas quando são chechenos e daguestaneses, ambos do Cáucaso, membros da federação russa e muçulmanos, essa linha acaba ficando um pouco mais turva. Vamos lá, eu não sou historiador nem um especialista na geopolítica da região. Mas dentro da limitação de tema, tempo e profundidade que a gente tem aqui, eu vou tentar deixar a minha contribuição. Sendo uma região muito antiga e vasta, a Rússia tem uma variedade muito grande de culturas, etnias, religiões e etc. Um russo do Cáucaso, um da capital e um do extremo oriente, por exemplo, tem tantas diferenças entre si quanto pessoas de nacionalidades diferentes. Mas e a Chechênia e o Daguestão? Bom, essas duas regiões eram independentes até o século XVIII e foram anexadas ao Império Russo pelo czar Nikolas I na sua investida sobre o Cáucaso. Ou seja, por mais que já se vão aí quase 200 anos, há não só traços, mas representações culturais fortíssimas desse tempo pré-absorção russa, algumas delas que datam, inclusive, de milhares e milhares de anos atrás. Assim, a Chechênia, cuja maioria étnica é do povo checheno, e o Daguestão, com maior variedade étnica, mas em sua maioria composta por avares, dargins e cumiques, passaram esses séculos oscilando entre rebeliões contra o controle russo e também movimentos pró-Moscou. Embora tenha havido vários momentos marcantes nessa história, como quando, por exemplo, após uma insurreição fracassada dos chechenos durante a Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin exilou milhares e milhares de chechenos para outros territórios e até outros países a fim de tentar dissolver essa unidade étnica, a que mais importa pra gente aqui aconteceu em 1994. Ainda sob o rescaldo do fim da União Soviética, o movimento nacionalista checheno começou a ganhar corpo e teve início a Primeira Guerra da Chechênia, que durou dois anos, custou milhares de vidas, inclusive de civis, e terminou com o Kremlin retomando o controle da República. Essa primeira investida fracassada motivou uma guinada bem mais religiosa no movimento separatista e acabou desembocando na Segunda Guerra da Chechênia em 1999. E é aqui que você vai entender por que eu estou falando isso tudo. No dia 7 de agosto de 1999, uma brigada separatista chechena, liderada por Shamil Basayev, invadiu o Daguestão, declarou o território como Estado Independente Islâmico do Daguestão e declarou guerra ao então governo Daguestanês e as unidades de ocupação russas, leia-se o governo central em Moscou. Essa Segunda Guerra foi bem mais curta, ela durou menos de um ano, mas foi tão violenta quanto a primeira e acabou com um resultado semelhante, Moscou retomando o controle sobre a região. Dessa vez, no entanto, o Kremlin apontou um governo direto na região, a fim de evitar novas insurgências. O governante apontado por Vladimir Putin em maio de 2000 para a Chechênia é Akhmat Kadirov, pai de Hamzan Kadirov, que você deve conhecer dos nomes que Kadirov dá aos seus eventos e também às academias que tem. E se você ainda está comigo aqui a essa altura, eu te digo que eu vou parar por aqui, até porque eu acho que já está mais do que claro que existem muito mais nuances e detalhes nessa história do que a gente pode supor à primeira vista. E claro, o meu objetivo aqui não é dizer que essa é a causa de qualquer desavença entre dois lutadores hoje em dia, mas sim mostrar que existem muito mais camadas aí. Para falar da minha experiência pessoal, eu já estive no Daguestão em 2016 e tenho alguns conhecidos, amigos da Chechênia. O próprio Ramos Atmaev é um deles. E o que eu sempre reparei, uma impressão bem pessoal mesmo, é que esses dois clãs sempre se davam melhor quando havia uma esfera macro. Por exemplo, um ou dois lutadores lutando em um card recheado de estrangeiros, sabe? Quando esses dois grupos ficavam mais claros e principalmente mais volumosos, a tendência é que eles sempre mantivessem o distanciamento e em alguns momentos até tivessem alguns traços de animosidade. Mas claro, isso sou eu falando da minha experiência bem particular. Vamos ficar ligado e ver se tem mais algum desdobramento desdobramento dessa história entre Rabib Nurmagomedov e Ramos Atmaev, que claramente ocupou o posto de novo queridinho de Ramos Atmaev. E aí também, quem sabe a gente descobre o que aconteceu para mudar essa dinâmica entre o presidente da Chechênia e o ex-campeão do UFC. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Mais do que só me dizer o que você achou dessa confusão toda entre Rabib e Ramos Atmaev, eu quero saber a sua opinião sobre esse tipo de conteúdo, mais histórico, mais denso, focado em pesquisa. Eu, particularmente, gosto muito de fazer um conteúdo mais histórico, seja focado no esporte em si ou nessas coisas que estão aí fora do octógono. Mas claro, eu preciso primeiro saber qual o apetite de vocês para saber se produz ou não. Se você ainda não é um wrestler All American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a continuar crescendo e produzindo cada vez mais conteúdo, você também concorre mensalmente a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Pode ser essa aqui que eu estou usando ou qualquer outro modelo do nosso cardápio. Eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo para você fazer uma maratona sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!